Vim aqui falar sobre o Powerizumex. Ele é um remédio fitoterápico, eu conheci pela internet. Eu tenho diabetes tipo 2 e tinha muito medo. Eu vivia fazendo exames de fundo de olho, fazendo consultas sempre. E comecei a tomar, e comecei a me sentir muito bem. Reduziu, tô mais calma, que eu tinha alteração de humor, quem tem diabetes sabe. E eu comecei a me sentir bem melhor. E hoje em dia, fiz o exame agora há pouco tempo, e deu normalizada. Então, já posso comer um doce, já posso tomar um sorvete, e venho aqui indicar pra vocês. Ele é um ótimo remédio, não tem contraindicação por ser fitoterápico. Após ser comprovado a eficácia de um novo tratamento para controlar diabetes, a formação de filas surpreendeu endocrinologistas e médicos em todo o país. Para evitar aglomerações na compra do Powerizumex, farmácias e drogarias pedem para que diabéticos tipo 2 comprem pela internet, através do distribuidor oficial. Clique em Saiba Mais para adquirir seu Powerizumex, através do distribuidor oficial aqui no Brasil. E aí 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 Obrigado.